A TV Câmara segue com a primeira rodada de entrevistas do programa Fala Vereador em 2022. E nesta edição eu tenho prazer em receber aqui no plenário da Câmara Municipal o vereador Sabará do Distrito de Potunduva. Sabará, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Mais uma vez, sou muito grato pelo convite e disposto a responder as suas perguntas. Bom, o vereador Sabará, a gente está gravando esse programa no dia 11 de março e agora ele está passando por um período de transição, deixando a vereança para assumir a subprefeitura do Distrito de Potunduva. É importante a gente já pontuar isso no início para o pessoal de casa não estranhar. Bom, vereador, a gente fica até meio confuso na hora de chamar de se denomina como vereador ou já subprefeito, mas é importante o que vale mesmo é a ação, a forma como isso vai se dar e como será o desempenho e as atividades do senhor daqui em diante. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais de como foi esse convite que o senhor recebeu do Poder Executivo para assumir então a subprefeitura do Distrito de Potunduva, um lugar que o senhor conhece muito bem. É, eu recebi assim, como que eu posso dizer, talvez pelo meu perfil, né, que eu sempre falo para as pessoas que a função do vereador é ser um fiscal, ser um intermediador de povo para prefeito e de prefeito para povo. E quando pode se ajudar, se ajudar. Eu sempre fui um vereador que sempre tive essa postura de querer ajudar, né, de ajudar as pessoas a executar e fui convidado, né, talvez pelo meu perfil, né, meu jeito de ser, tive o convite do Executivo para estar assumindo a subprefeitura do Distrito. Então, estou recebendo com bastante carinho, né, eu sei que é uma situação, é um pouco, como é que eu fiz, é mais uma responsabilidade, mas estamos se elaborando, eu estou tendo carta branca do prefeito para estar assumindo. Então, eu acho que a minha intenção é ajudar a população, Executivo, Legislativo. O senhor agora, nesse comecinho aí, meio do mês de março, está nessa fase de transição, né, está se inteirando de todos os assuntos e, como o senhor disse, o senhor tem esse perfil executivo, né, como o senhor sempre colocou aqui, inclusive, nos nossos programas, o senhor tem um perfil resolutivo, o senhor quer sempre propor uma solução para o problema, é claro, trabalhar como um fiscal, mas sempre também propondo uma solução para o problema. O que a população lá do Distrito de Potunduva pode esperar do senhor como subprefeito? É, que nem eu estou te falando, a população, às vezes, a gente tem demandas, às vezes, eu como vereador, como outros vereadores, a gente faz requerimento. Então, assim, esse requerimento chega, chegava-se lá na secretaria, né, e hoje vai se tornar uma subprefeitura, e, às vezes, tinha uma situação que, às vezes, demorava-se, às vezes, para acontecer. E dentro da minha interpretatividade, que eu falei para você, é a gente atender as demandas da população, atendendo as demandas da população, você vai atender, às vezes, um pedido de um vereador, um requerimento de um vereador, que eu acho que isso é de grande valia, que isso reflete no executivo também. Bacana. Bom, é claro que, até esse mês de março, né, o senhor fez aí diversos requerimentos, exerceu aí, com muito afinco, o trabalho como vereador, e a gente vai fazer um balanço desse trabalho no ano de 2022. Nós tivemos aí alguns requerimentos importantes apresentados pelo senhor, um deles, por exemplo, o senhor requeriu a instalação de luminárias ali no espaço de lazer público, localizado na rua Armando Bertolo, no bairro da Cachoeirinha. Está precisando disso por lá? É, ali tem uma área de lazer, né, de brinquedo para as crianças, e eu acabei notando que está muito escuro, né, na parte noturna não tem acesso, as crianças não têm acesso. Então, acabei me despertando, mas já tem alguma coisa lá, parece que tem alguns postens lá, né, para ser instalado, parece que tem uma proporção. E, com esse pedido, a gente creia que possa estar acelerando. Pois bem, é até uma reivindicação dos moradores ali do local? Sim, né, às vezes tem alguns pais que podem levar os filhos na parte da tarde, na parte escurecendo, né, porque na parte do dia é muito quente, então na parte noturna vai ser muito bom, vai ser de grande valia para a população, as crianças que participam naquele lugar lá. Vereador, tem um outro requerimento do senhor, relacionado também à Potunduva, que é quanto ao pedido de estudos para que seja aumentado, aumentada a altura do muro e também que seja melhorada a iluminação ali do cemitério do distrito de Potunduva. É, infelizmente, como aqui em Jaú, né, também acontecem essas invasões, lá no distrito também está acontecendo, que eu falei já para alguém que é uma... a gente fica triste, né, de as pessoas desses vândalos não estar respeitando aqueles entes queridos que ali estão. Então, tem muitos entes, inclusive o meu pai está enterrado lá, como outras pessoas, então é uma falta de respeito. Então a gente está pedindo, né, essa possibilidade de levantar esse muro para coibir um pouco mais dessa ação e ter uma iluminação, né, alguns refletores lá dentro do distrito que possa estar coibido. Mas continue falando que quando, se a polícia conseguir pegar essas pessoas, se as pessoas serem divulgadas, mostrada a cara dessas pessoas na televisão, para eles entenderem que é uma falta de respeito para aquelas pessoas que já partiam. É, então o intuito é justamente reforçar a segurança ali do local e tentar, de alguma forma, evitar novos episódios. Exatamente. E aí, como eu falei para você, você criando essa situação, você levantando mais o muro, se você passar lá no distrito, os muros são um pouco baixos. A parte nova do cemitério novo, ele é um pouco mais alto, mas a parte antiga, ele é um pouco novo. Mas eu acredito que também fazendo alguma iluminação, vai estar coibindo um pouco a ação desses vândalos aí. Sempre ajuda, né, um local iluminado sempre ajuda. Com certeza. Bom, Sabará, o distrito também sofre, algumas ruas vêm sofrendo com problema de escoamento de água, né, e alguns dos seus requerimentos dizem respeito a essa situação. Bom, por exemplo, o senhor solicitou a instalação de um sarjetão para escoamento de água na rua Antônio de Souza, no cruzamento com a rua São João. É, foi feito na Coab, eu não vou me lembrar a rua, né, mas a gente foi feito um sarjetão. Deve ter mais umas duas ruas que já foi cortado o asfalto, só falta fazer esse sarjetão. E foi muito aceito, foi de grande avalia o escoamento da água, ficou muito bom. Então, gente, esses lugares também a gente está pedindo, né, então, como eu falei para você, eu já fiz uns outros requerimentos em outras ruas também. Então, assim, agora talvez a gente vai poder estar orientando na execução, porque a gente fez um, nesse sarjetão que foi feito na Coab, a gente fez um mutirão de pessoas e acabou ficando muito bom, né, e na época eu agradeci a toda a equipe lá. E agora, eu tendo essa transformação, a gente vai poder estar executando essas situações, esses requerimentos aí. Vereador, tem uma preocupação do senhor que deve ser levada em conta, vi de um episódio que ocorreu recentemente, né, um descarrilamento de trem ali na linha ferro. O senhor fez um requerimento pedindo ao prefeito e, principalmente, a rumo logística que faça um estudo para encontrar, né, possíveis trechos danificados da linha ferro. De fato, é uma preocupação que deve ser considerada. Sim, não só lá no distrito, né, mas em todo onde passa essa linha ferro, que tem moradores, arte urbana, eles teriam, eles têm que fazer. Por quê? Porque aconteceu lá no distrito uma coisa que ninguém esperava, né, foi um inesperado, ninguém notou o que poderia acontecer. E causou um transtorno, graças a Deus, não teve acidente, né, ninguém se machucou, não teve vítimas, mas a gente teve um transtorno muito grande, por quê? Eles precisavam consertar, né, e teve movimento dentro do distrito, em algumas ruas, caminhões de pedra, de terra, muito pesados, né, acabaram afundando muitas ruas no distrito, né, e a gente está pedindo, né. Tem algumas ruas já que estão conseguindo, eles estão conseguindo já acertar, conseguiram acertar, colocar a pista, acertar, mas tem muitos lugares ainda que precisam ainda estar, mas a gente está acompanhando, a gente está pedindo, eu acho que, eu sempre falo para as pessoas, é sempre numa humildade, mas a gente tem que estar cobrando essas situações, porque foi uma coisa inesperada que foi causada, e os caminhões, pesadíssimo, muito pesado, pedra, terra, e eles tinham que consertar. Mas, então, por isso que a gente está pedindo essa prevenção, que se eles fazerem essa prevenção, teria, e pode evitar bastante coisa, esses transtornos aí. Por falar em prevenção, uma preocupação muito grande de quem circula na vicinal José Maria Verdini, ali no distrito de Potunduva, com a possibilidade de acabar encontrando um animal solto na pista, né. O senhor vai, pretende trabalhar para isso? Tem trabalhado justamente para evitar esse tipo de situação? É, que nem eu falo, né, a grande culpa de quando acontece um imprevisto desse é de quem tem um animal e não cuida, né. Mas, eu tenho, às vezes, alguém, domingo, acho que foi no último domingo, a gente foi procurado, estava lá o vereador Jefferson, estava lá o Márcio Peixi, chegou lá também com a equipe, e juntamente com os moradores, às vezes a gente consegue levar os animais, arrebatar os animais. Mas a gente continua achando, já falei com a secretária Lini, que tem que se fazer um trabalho de conscientização, com o trabalho de conscientização, de anotar os animais, ver o que tem. Porque, a gente se fala em chip, é bom também, mas não adianta chipar o animal e ele escapar. Então, tem que ter um animal fechado, é uma coisa preocupante. Então, aconteceu aí, acho que na última quarta-feira também, é, na quarta-feira passada agora, eu fui procurado às 23 horas, o cara me ligou, e a gente conseguiu arrebatar uns animais que estavam próximos à vicinal. Então, assim, e continuo falando, eu acho que o grande responsável é o dono do animal. Então, mesmo que o animal for chipado, mas se ele escapar, ele pode causar um acidente. Então, manter o animal fechado. E, para que isso aconteça, o senhor acredita que o melhor caminho é a conscientização desses proprietários de animais? Eu, a gente está se pregando a conscientização, mas está tendo alguns projetos aí, de a gente ter, quando, infelizmente, acontecer de um animal escapar, de ter alguém que possa arrebatar. A gente tem alguns amigos lá no Distrito de Porto Duas, que sempre que eu ligo, eu mando uma foto, eles tentam descobrir de quem é, e a gente está tentando. Nessas vezes aí, graças a Deus, a gente está conseguindo arrebatar os animais. Então, isso é bom. Mas, quanto mais menos eles deixarem os animais escapar, melhor se é. Prevenir é melhor do que remediar. Exatamente. Bom, Sabará, o senhor fez também um requerimento recente, pedindo ao prefeito e à CPFL, a substituição de postes de madeira, lá no Distrito, por postes de concreto. Também para que se proceda à poda de algumas árvores que estão precisando por lá. É, assim, a substituição dos postes de madeira é que, às vezes, alguns desses postes estão com cumpim, alguns desses postes estão começando a ter uma declinação. Então, assim, e sobre algumas árvores, né, que eu falei, eu acho que lá perto da linha férrea tem um local que já é um pedido antigo, né, mas é um lugar difícil, mas a gente está pedindo também, pode que se caia em cima de fiação, pode se cair dessas árvores que você fala, pode se cair em cima de residência. Então, a gente está pedindo, né, que é um lugar um pouco mais difícil para acesso, tem que ter MUC, a CPFL teria que estar também nos ajudando. Então, a gente está aguardando as respostas. Com relação à segurança pública, Sabará, aqui em Jaume mesmo, o município tem vivido um momento delicado. Lá no Distrito, como é que está a questão da segurança pública? É, no Distrito, de alguns dias para cá, a gente, alguns dias, eu acabei percebendo umas bases imóveis que aparecem lá no Distrito, né, circulam por lá, ficam no laria, ficam na parte de baixo do Distrito, ficam no subitério. Está surgindo efeito, estudante. Mas eu, um dos meus pedidos, quando eu falo com alguém, é nos próximos dos finais de semana, se essa situação, ela for mais efetiva, eu continuo achando que a polícia com ronda de moto, ela surge muito efeito lá no Distrito também. E a gente tenta melhorando. A gente sabe, parece que tem uma dificuldade, uma defasagem de soldados aqui em Jaú, no estado de São Paulo, e aqui em Jaú também tem. E está se pedindo, parece que para um futuro tem mais soldados que possam levar essa base novamente para lá. Mas é que nem eu sempre falo para as pessoas, enquanto a gente não tem essas situações ainda, uma das alternativas que a gente tem, é um 9-0, e tentar sempre reivindicar. É um 9-0, é um 9-0 tentar reivindicar o policiamento mais ostensivo lá no Distrito. É, aquele problema com motociclistas, aos finais de semana, melhorou a situação? É, que nem eu falo, a respeito dessa situação dos motociclistas, das motocicletas, o que acontece muito, é que, é que nem eu falo, esses garotos, um dia eles vão ficar com mais idade, eles vão ter pai, eles vão ter mãe, que vai às vezes ficar doente. Então, eu peço para eles, ao respeito, a população do Distrito de Botudoba. Aquela pessoa que tem um, às vezes quer dormir, tem um senhor que está acamado, tem um filho que está acamado, tem uma mãe que teve um filho, que ele está doente. Então, eles não pensam nisso, mas esse barulho incomoda. O que eu quero que eles tenham, conscientização, que amanhã ou depois, muitos deles vão ficar velhos, alguns deles podem sofrer um acidente, podem ir para uma cama, podem ficar paraplégicos. Então, para eles terem um pouco de conscientização. Bom, Sabará, nós teremos outros assuntos, mas o nosso tempo já se esgotou. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença, abrir espaços, abrir espaço para suas considerações finais, e também desejar muito sucesso nessa nova empreitada aí, que vem pela frente. Ah, eu sou muito grato a vocês, né, a vocês aqui da casa, né, todas as pessoas que eu tive o maior respeito. Sou um cara simples e tímido, né, mas sou um cara muito, que eu tenho muito respeito para as pessoas, consigo ver nas pessoas, assim, consideração, entende, e admiro todas as pessoas e tenho respeito e fico muito feliz, né, por sempre você me deixar sempre à vontade, né, e agradeço também a toda a população de Jaú, a toda a população do distrito, e que me entendam nessa nova fase, é que nem eu falei, a minha intenção mudando, tendo essa mudança para ser uma subprefeitura do distrito, é atender a população executivo do legislativo. Quando eu falo o legislativo, seria o requerimento dos amigos que assim vão se fazer, o executivo, quando tiver uma situação para a gente poder estar executando, e a compreensão da população sobre essa minha licença para assumir a subprefeitura do distrito de Potunduva. Tá certo, nós recebemos hoje aqui o Sabará do distrito de Potunduva, que está deixando a Câmara para assumir a subprefeitura do distrito. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da audiência, e até a próxima. E até a próxima.